Música 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 Que pasa por ti 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 Todo o tempo no final Todos os princípios Llevabas no caminho O que é que tu Acabas vindo e se caia Me confundi O verdadeiro é que O que é que tu Que puedo que me casas Te atingular Te invito en un punto Con el agua Cuando el dinero se destruyan Las cosas cambian Hasta que no te brindan Y te atingular Que pasa por ti O que passa contigo, o que passa contigo, o que passa contigo, o que passa comigo? Olha minha filha, dime que piensas fazer, que não me jame me encontrei com a teconer, faz o que realmente tuviens a ser, o que confunda e invita a volver. Precisa da vacuna, só nunca tem choque, pois tu decides no te quere, e o a Deus também. E aí a gente espera com os braços abriendo Espiras para o seu rincuento de que passa contigo Que passa contigo Que passa contigo Que passa contigo Que passa um tempo Que passa contigo Que passa contigo Que passa contigo Amém. 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 Acting palette a Four. Hácemos música old-68 Death. Música para la conciencia. Al momento que no 5000 Weizon, É música real, música para nós que piensam, para nós que não são só os padres. É de repente, 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 é de repente. E para a nossa verdade, a fundação que te conecta, é de todas as amas que te esperam. É de repente, 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 é de repente A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou um serferro, um serferro que estou verdadeiro Que me estive um veneno, que me estive um primeiro E antes que eu não me dê a ti, já sabes o que quero Eu não me lembro, que eu não me lembro do céu Quero estar contigo, quero ser parte do meu povo Que não saia o cuero, saia e festa o cuero Quero despertar e ir bem lejos do meu suelo Eu não me lembro, que eu não me lembro do céu Eu não me lembro, que eu não me lembro do céu Eu não me lembro, que eu não me lembro do céu Eu não me lembro, que eu não me lembro do céu Eu não me lembro, que eu não me lembro do céu Eu não me lembro, que eu não me lembro do céu Eu não me lembro, que eu não me lembro do céu Eu não me lembro, que eu não me lembro do céu Eu não me lembro, que eu não me lembro do céu Então espero a que se juntan os dias, sem o que sou herdeiro. A que se juntan os dias, sem o que sou herdeiro. A que se juntan os dias, sem o que sou herdeiro. A que se juntan os dias, sem o que sou herdeiro. A que se juntan os dias, sem o que sou herdeiro. A que se juntan os dias, sem o que sou herdeiro. E não sei o que basta que conoscerá E esperar se puderá-se ver quem que seja Se ver quem que seja O tempo no dirá Mi mente se bloquea Pensando em os males que puderá-lo dar Pienso em soledad Antigo recorrido de mi corpo está Acompañado por lá E vendo que se siga As mãos mirando em mim Pasos em meu caminho Vem adivino A cada passo a mais se acerca A minha destino e meu caminho E me aproximo O meu ensaio A vida está sempre vivo Vou com cuidado De cada movimento Cuidando que o risalto se reflete E o que aprendo Para que valga Para que o mar se salga De cima de mim Que se me põe difícil A vida é difícil Háida é ser ácido Háida é ser león Que me saco de la tripulación De la confusión Libre decisión Cada uno elige su dirección E a partir de tu caminho, aquel que busca liberação Saber que estou enojado, algo assim como um renacer E o passo de ruínas a poder ver Se me enjade o coração de amor e não de humo Se o que queda é a meditação dentro de mim Se você não sabe de mim, não há como ganhar em memória Se me enjade o passo firme com esses cruzinhos de mim Camino, como divino, a cada passo mais se acerca a minha destino E no Camino, minha próxima, meu amor, saio a minha rastra Sempre vivo em meu Camino, como divino, a cada passo mais se acerca a minha destino E no Camino, minha próxima, meu amor, saio a minha rastra Sempre vivo em meu Camino E no Camino, minha irmã, a cada passo mais se acerca a minha destino E no Camino, minha irmã, a cada passo mais se acerca a minha destino E no Camino, minha irmã, a cada passo mais se acerca a minha destino E no Camino, minha irmã, a cada passo mais se acerca a minha destino E no Camino, minha irmã, a cada passo mais se acerca a minha destino E no Camino, minha irmã, a cada passo mais se acerca a minha destino E no Camino, minha irmã, a cada passo mais se acerca a minha destino